Fiz Deus Nosso som é macio, você vai gostar Peseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Cê jogando um passinho Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Cê jogando um passinho Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Cê jogando um passinho Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Cê jogando um passinho Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Cê jogando um passinho Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Cê jogando um passinho Cê jogando um passinho Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Cê jogando um passinho Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Ver um passinho Arigado Vai dançar assim pra mim Cê jogando um passinho Irmildia vai bombar Cê jogando um passinho Go�도 Vivíssima Cê jogando um passinho Tabo dopamine E aí, gostaram desse vídeo? Fit Dance é a maior comunidade de dança do planeta. E eu vou deixar uma dica importante pra você. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma coreografia. Tem coreografia todo dia. O quê? Você ainda não está inscrito? Pega essa, se inscreve, ativa o sininho geral, hein? E vem fazer parte dessa comunidade. Fit Dance! Juntos nós felizes! Vai dança assim pra mim, se joga no facinho.